Foi na rodovia PR-471, no trecho entre Salto do Lontra e Nova Esperança do Sudoeste, perto das 9 horas da noite do domingo. Nesse carro, duas pessoas ficaram feridas, o motorista Francisco Fernandes Bentatti, 39 anos, e a passageira Elisângela Rodrigues Antunes, de 27. Eles tiveram ferimentos considerados graves e foram encaminhados ao hospital. Já nesse outro, a motorista estava sozinha. Elisete Aparecida Batisteiro Nicolete, de 36 anos, não resistiu e morreu no local do acidente. Segundo informações preliminares repassadas por peritos do Instituto de Criminalística aqui no local do acidente, O Clio seguia sentido Nova Esperança do Sudoeste, quando teria rodado na pista, na saída de uma curva, e bateu no Vectra, que fazia o sentido contrário. Após a perícia, o corpo de Elisete, moradora de Nova Esperança do Sudoeste, que era casada e tinha dois filhos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, liberado aos familiares, na manhã desta segunda-feira.